Música Equipa Volleybol Mane Mop, obrigado simo derrota e a Copa Função Pública contra a Equipa Volleybol Cefope E a Zogunê, a Equipa Volleybol Cefope, a Taisfarda Cormetan, Rokinur, no Equipa Mop, a Taisfarda Mian, Kahur Hometan E a Zogunê, a Cefope, a maioria, a jogador, a experiência técnica, notática, a turu, a jogu, a furac Lihusi pressão nebe Makas, bai iha are Mop Sefope nebe Fasiliu domina bola, liusi lança bolas mes, nebe Barak, makla consegue bloc, husi jogador Mop Lihusi pressão nebe Iha, sefope menan Jogunê Iha Jogunê, sefope menan Mop, resultado 3 a 0 Ia Zedahuluk, sefope menan Rokpontu, Suranur Sinlima contra Sanurusin Tolu Ia Zedahuluk, sefope menan Rokpontu, Suranur Sinlima contra Nen, no Ia Zedikus, sefope menan Rokpontu, Suranur Sinlima contra Sanurusin Hat O resultado ne, sefope continuo hakat bai a Zogotirmai e a Copa Função Pública Batinanem Zogunê Rácik realiza, onde foi oportunidade para funcionário público Sira, nebe Mag Serviço e Função Pública, onde conhece Malu, no mos cria laço amizade entre funcionário Sira Além de nemos, foi oportunidade para funcionário Sira, onde expressa ser nele talento, liusi desporto Liusi Copané, cria laço amizade no Saldi, nebe Saudável Clementino Maia, Xemén Música